Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria Aurora, sou fisioterapeuta e acupunturista. Vamos para a dica dessa semana. Hoje eu estou trazendo o doim para dores de cabeça. Eu dividi em dois vídeos para não ficar muita coisa. Então, eu vou falar hoje de dor de cabeça frontal e temporal. Semana que vem a dica é dor de cabeça no vértice ou no topo da cabeça e hospital, tá certo? Então, vamos lá. Para dor de cabeça frontal, eu vou falar de três pontos. Sempre eu vou falar de três pontinhos. O regu, que é um ponto UIG4 que em português significa trabalho unificador, porque ele fica aqui na mão. Nesse gordinho da mão, todo mundo conhece esse ponto, tá? Dizem que é bom para tudo. Na verdade, ele é bom para dores de cabeça frontal, tá? Aqui. Você vai girar no sentido anti-horário, rápido e apertar com força. Ou apertar rapidinho e com muita força esse ponto para dispersar, porque eu quero que a dor vai embora. Nas duas mãos, na outra mão, a mesma coisa, tá? Eu tenho um outro ponto. O ponto é o E8, o Tauê, que em português significa ligação da cabeça, tá? Ele é quatro tissuns e meio do VG24. Bom, o VG24 da outra vez, a gente viu que ele fica aqui, logo acima, meio tissum acima da linha do cabelo. Então, eu vou fazer para a lateral, para as duas laterais, quatro tissuns e meio. Então, aqui eu tenho três, quatro e mais metade. Ele é bem aqui nas duas laterais. Ele é um pontinho doído, tá? Se você apertar, ele é um ponto doído. Então, você vai fazer. Ou com o dedão, com esse dele, eu acho mais fácil com esse. Movimentos circulares rápidos, no sentido anti-horário. Ou a mesma coisa, apertar rapidamente o ponto várias vezes, com força, para dispersar essa dor, tá? Agora, eu vou continuar o vídeo, vou mudar a câmera, para falar do ponto E41 que fica no pé, tá? Também, para a dor de cabeça frontal. Bom, vamos lá, gente. Aqui vocês estão vendo o meu pezinho branco, que só é ele. Aqui, se eu levanto o meu dedo, percebe que eu tenho o tendão, tá? Bem aqui, no tornozelo, entre esse tendão e o outro, eu tenho uma focinha. Nessa focinha, eu tenho o ponto E41, que é o ponto de ti, divisor de água, de uti, divisor de água, tá? Eu vou massagear no sentido anti-horário, rápido, com uma forte pressão. Ou eu vou fazer várias pressões fortes, da mesma forma. Todas essas pressões e rotações, é cerca de um minuto a dois, tá? E a mesma coisa dos dois lados, tá certo? Todos esses pontos, eu vou estar colocando no final do vídeo para vocês, tá bom? Bom, agora a gente vai para o temporal, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Agora, eu vou falar da dor de cabeça temporal, nas têmporas, nessa região aqui, tá certo? Quando você tem dor de cabeça nessa região, a gente tem aqui, ó, logo ao descer a sobrancelha, aqui, você tem um buraquinho, vamos dizer assim, tá? Aqui fica um ponto chamado Tai Yang, tá? Que significa Yang Supremo em português. É um ponto extra. Você massagear ele, no sentido anti-horário, com força, ou com esse dedo, ou com esse, ou pressionar bastante, quando você tiver com dor de cabeça nessa região, vai ajudar a aliviar, tá certo? Sempre, de um a dois minutos, esse tipo de massagem, tá bom? Aí, eu vou ter um ponto... Deixa eu tirar o cabelo aqui. O bebê oito, tá? Que é o... Chuai-gu. Ele fica um ti-sum acima, ó, a orelha, o ponto mais alto da orelha, que a gente chama de ápice, tá? Um ti-sum acima da orelha, um dedo pra cima, eu tenho ele aqui, dos dois lados, tá? E eu vou... Chuai-gu significa vale dominante. E eu vou massagear... Ou no sentido anti-horário, com bastante força, ou com aquelas pressões rápidas, tá? O que for melhor. Também por um a dois minutos, tá certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês o bebê 41, que é o terceiro pontinho do... Pra dor de cabeça temporal, tá bom? É lá no tornozelo. Aguenta aí. Vamos lá. Só falta esse pontinho pro temporal, né? Então, aqui, eu tenho um ossinho do tornozelo chamado maléulo. Tá? Aqui, eu desço dele e venho pro lado. Ó, pra frente, aliás, ó. Eu tenho uma focinha logo aqui na frente. Um buraquinho. Nesse buraquinho, vai ficar o ponto, e é bem doído, VB40. Que é o tchuchu, tá? Significa monte de ruínas. E vocês vão massagear no sentido anti-horário, com força, de um a dois minutos, como todos os pontos. Ou fazer pressões rápidas, com força também, tá certo? A mesma coisa, de um a dois minutos, em ambos os pés. Tá bom? Bom, gente, essa foi minha dica da semana. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir aí no canal. Semana que vem, eu volto com a continuação. A dor de cabeça temporal e hospital. Não perca. Tá bom? Vai ajudar bastante naqueles dias que você tem dor de cabeça. Se você sofre de cefaleia, chaqueca. Vai ajudar. Não substitui um remédio, não substitui um tratamento adequado. Mas pode te ajudar bastante. Tá bom? Dá um curtir no canal. Dá um curtir na minha página. Vai lá no meu site, www.auroracupuntura.com Tá? Eu tô com o blog, tô com o fórum lá. Tá bom? Tô ajeitando a página. Logo, logo vai dar pra agendar online. Beleza? Então, pra quem é daqui de Santos, da Baixada, vai conseguir agendar comigo lá online. Tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada aí por assistir. Tchau. 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 Obrigado.